Muitas pessoas se envergonham de ter dívidas. Você se considera endividado? Saiba que você não é o único. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Fê Comércio de Pesquisa Empresarial do Acre aponta um aumento no número de endividados no Estado. De acordo com a pesquisa, apenas 26% dos acreanos gastam seus salários de forma planejada. É dinheiro curto, né? A gente faz empréstimo para quitar uma dívida e faz outra e finda se enrolando e vai aumentando mais a dívida, com certeza. Como solução eu tiro o empréstimo para tentar resolver esse problema. Mas daí eu resolvo o problema do dia a dia da minha casa, da minha família e fico comprometida com o banco 3, 4 anos. E muitas vezes nós gastamos além do que devíamos. A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 22 de agosto. Foram ouvidas 423 pessoas. O objetivo é diagnosticar o quadro atual de endividamento e inadimplência no Estado. Dentre os aspectos citados para explicar o motivo do aumento das dívidas, a inflação foi a mais mencionada. Eu acredito que pela inflação, né? Fala-se que a inflação está controlada, mas na realidade, isso que a gente não tem visto nos últimos dias. A gente vai no mercado e as coisas têm aumentado assim, sistematicamente, né? Estou consumindo mais e estou com muita dívida. Pelos impostos que a gente está pagando muito alto, tudo aumenta, a gente ganha um salário mínimo e tudo aumenta muito. Apesar do uso do cartão de crédito ser um dos fatores que causam descontrole no orçamento, a pesquisa destaca que o índice de preocupação dos acrianos com os gastos efetuados nos cartões caiu de 27% para 6%. O cartão de crédito, para quem sabe utilizar, ele é uma ferramenta espetacular na mão do consumidor. Mas, infelizmente, a maioria dos brasileiros hoje, ele não sabe utilizar o cartão de crédito. O cartão de crédito, para quem sabe utilizar o cartão de crédito, ele é uma ferramenta espetacular na mão do consumidor.